Se você estava procurando aí provas de fraude eleitoral, rapaz, você achou, é verdade, na eleição de 2022, eleitores do Nordeste foram barrados pela Polícia Rodoviária Federal na hora de votar, diz a Polícia Rodoviária Federal, você lembra dessa história, que estava atrás lá de lanterna queimada, de pneu careca e tal, né? Só que aí ficou uma suspeita no ar, e essa suspeita de que aquilo fosse algum tipo de interferência política no processo eleitoral, ela acaba de se confirmar. Deputado Ivan está aqui do meu lado, não sei se ele viu, esse é um vídeo dos mais tocantes pra mim da eleição de 2022, queria só mostrar isso pro deputado antes de passar pra manchete do dia, são eleitores, deputado do Maranhão, que caminharam a pé, quilômetros no sol, porque as motos foram apreendidas do nada, olha lá, olha isso. Cabelo liso do diabo, encerrou com chave de ouro, deu. Agora, a manchete de hoje. Olha lá, então, você sabe, a Polícia Rodoviária Federal barrou aquela galera ali que estava indo votar, aqueles três ali, mais tantos outros, tá? E a gente está tentando entender como isso foi acontecer, né? Aí a manchete do dia é essa, cara. O Anderson Torres foi à Bahia pessoalmente pedir apoio da Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, pra interferir no fluxo de eleitores. Então, ele tentou colocar a Polícia Federal junto com a Rodoviária Federal pra barrar o eleitor do Lula antes da urna lá no Nordeste. Só quem é o Anderson Torres, né? É o ministro da Justiça do Bolsonaro, tá envolvido aí na treta da minuta golpista, já ouviu esse nome antes, tenho certeza. E, na época, era o chefe aí da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Resumão, no G1, ó. Segundo turno da eleição, teve essas blitze, esse é o plural, no Nordeste, onde o Lula era favorito. Cidades escolhidas a dedo, onde o Lula era favorito. Daí tem a investigação mostrando que o ministro foi à Bahia pra pressionar o pessoal lá pra ajudar o Bolsonaro, né? E tem mais, ó. A equipe do Anderson Torres mandou à Polícia Federal na Bahia um documento com uma lista de cidades. Eu falei? As cidades escolhidas a dedo? Tem uma lista. Só falta divulgar a lista pra gente cruzar ali com o resultado do Lula nas eleições. Aí vai ficar escancarado, deputado Ivan, se é que já não tá, né? Tá. Sem dúvida. Olha, eu acho que, quando eu me lembro daquele dia da votação, deu uma sensação horrível, né? Porque o que eles fizeram pra perpetuar o Bolsonaro no poder e impedir a chegada do Lula foi de todo tipo. Desde o senhor Paulo Guedes, o campeão do neoliberalismo, que abriu as burras, até toda essa manipulação, né? E essa intimidação que era feita nas estradas. Não sei se você se lembra, Álvaro, que a gente, às três horas da tarde, falou que o Supremo Tribunal Federal tem que intervir, entende? E eu vou contar particularmente essa história do Silvinei Vázquez, que era o chefe da Polícia Rodoviária. Cara da Rodoviária. É um delinquente. Esse sujeito é um criminoso, se aposentou no meio do caminho, um bolsonarista roxo, com gravações, etc. Fugiu da Câmara Federal quando foi convocado, se aposentou no meio do caminho, ou seja, praticou uma série de delitos, né? Comandados pelo Anderson Torres, que era o chefe dele, que era o chefe dele. Então, eles tentaram a todo custo, principalmente, logicamente, no Nordeste, porque eles sabiam que era lá onde o eleitorado era hostil ao Bolsonaro. Então, eles tentaram a todo custo, e não é à toa que nós passamos esse sofrimento, ou seja, de ter uma diferença de 1,8%, né? Mas eles fizeram de tudo, de tudo, é preciso compreender. E o Anderson Torres é o chefe dessa questão toda. Primeiro, é um espião, né? Que foi postular, amigo da família Bolsonaro, né? Criminosamente. Eu nunca vi uma peça tão esdrúxula, mas, ao mesmo tempo, perigosa como essa minuta do golpe. Eu nunca vi um estado de defesa para intervir no TSE. É localizado, é para perpetuar o governo o Bolsonaro no poder e tirar o Lula da vitória. Então, é uma coisa muito bem planejada. Agora, quando chegam as provas vivas, que é a própria minuta do golpe, e agora? Esse mapa de onde o próprio Anderson Torres viajou para, inclusive, colocar a Polícia Federal também no meio do embrólio, porque a Polícia Rodoviária Federal, liderada pelo Silvio e Ney Vazfes, que, na minha opinião, devia ser preso, preso, porque era a delinquência na chefia de uma instituição de Estado. Então, colocar a Polícia Federal é mais grave ainda, e ele foi pessoalmente à Bahia. E todo esse caso do Maranhão que você colocou, ele tem uma imensa simbologia. Eu imagino milhares de trabalhadores camponeses, trabalhadores nordestinos, querendo votar de qualquer jeito, andar 25 quilômetros e tal, e ninguém tasca. Ou seja, a vitória veio de qualquer jeito. Isso nos dá uma alegria, muito grande, certamente. Mas só mostra o seguinte, o senhor Anderson Torres era um agente do Bolsonaro para impedir, planejar, inclusive, o golpe do dia 8 de janeiro, e ele já tinha tentado tudo antes, ou seja, a chegada do perpetual Bolsonaro no poder. Então, é lógico que esse sujeito não pode sair da cadeia, tem que ser condenado. Você sabia que existe um canto da internet em que você pode assistir todo o acervo de documentários do meteoro a qualquer hora do dia ou da noite? Pois saiba que o meteoro está ao vivo o tempo todo. É um vídeo sobre a visão do capitalismo no filme Náufrago, seguido pela maluca biografia do Olavo de Carvalho. Caiu e morreu. Aí, na sequência, sei lá, um vídeo de divulgação científica sobre os efeitos de determinada substância no seu corpo? Meu Deus, vai ser uma loucura, droga! Funciona assim, a TV Meteoro opera ali do lado. Se parece precário, é porque é. E de quando em quando, eu entro ali para interagir com o público, para conversar com o chat. E daí, é na intimidade. Intimidade e camaradagem que reina na gangue. Gangue de LGBT! Tem vezes que eu vou de pijama. Para ser sincero, nem sempre é muito alegre esse papo. Às vezes, a gente reclama. Ah, mimimi! Às vezes, a gente briga. Ai, que rancor! E eu certamente dou mais palpite do que eu deveria, possivelmente passando vergonha e ignorando o certo, que seria sempre dizer... Não sou capaz de opinar. Eu tô tentando fazer um comercial sincero, até porque o que eu tô anunciando é isso aí que você tá vendo. É uma merda! Você pode colar lá comigo. Meteora ao vivo o tempo todo. Claro, só se você quiser. Mas eu acho que eu ia curtir ter alguma companhia. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!